O Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta sexta-feira, dia 27 de outubro. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. O deputado Firmino Paulo, do PSDB, solicitou, através de requerimento, uma audiência pública para tratar do Plano Estadual de Segurança Pública. A realidade que nós estamos vendo na rua é a criminalidade aumentando, roubos e furtos. As pessoas estão assustadas ao andar às ruas, só andam correndo, com medo de serem assaltadas. E verificando também as infraestruturas que temos hoje na Polícia Civil, na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros. Estamos em um período de seca. Verificamos hoje a situação caótica que está o Corpo de Bombeiros. Várias queimadas acontecendo e não temos o mínimo de estrutura para combater essas queimadas. Então, é a realidade caótica da segurança pública e queremos aqui trazer e discutir. Aqui a Assembleia Relativa, nessa audiência pública, para que possamos apresentar a realidade e apresentar projetos para a população piauiense. O deputado Gustavo Neiva, do PSB, alertou sobre a carência no atendimento realizado no Hospital Tibério Nunes, no município de Floriano. Floriano é um polo de saúde, onde tem médicos dos mais gabaritados, pessoas, médicos, enfermeiros, todo o corpo clínico e médico do Hospital Tibério Nunes é de excelência. Mas, infelizmente, esses profissionais da saúde não estão tendo os meios, as condições, os materiais de prestar um serviço humanizado à população de Floriano. Então, não posso me calar, sou a vó de Floriano e irei continuar a verificar, a ver a situação do Hospital Tibério Nunes e irei continuar a denunciar se esse problema não for resolvido imediatamente. A Assembleia Legislativa entregou o título de cidadão piauiense ao comandante do 25º Batalhão de Caçadores. A cidadania piauiense ao Coronel Nixon foi proposta pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Francisco Nixon Lopes Frota é oficial superior do Exército Brasileiro, bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, pós-graduado em Análise de Inteligência Militar, mestre em Operações Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e mestre em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado Maior do Exército. Atualmente, é o chefe da Sessão de Inteligência do Comando Logístico. Natural da cidade de Fortaleza, capital do Ceará, o tenente-coronel Nixon Frota assumiu o comando do 25º Batalhão de Caçadores, sediado em Teresina, no dia 6 de janeiro de 2017. Hoje estou muito feliz, como pessoa e também nessa função de comandar o 25 BC. Um desafio maravilhoso, sempre desejei estar aqui e realizando, transformando esse sonho em realidade, para mim, não tem como descrever. Muito feliz. Mas o que de fato nós identificamos aqui é o comandante do 25 BC recebendo esse título de piauiense, porque o sucesso do 25 BC é devido aos seus integrantes. Então esse título, na verdade, vai para cada integrante do 25 BC, cada família militar ligada ao 25. O título de cidadania concedido pelo Poder Legislativo Estadual foi proposto pelo presidente da Assembleia, deputado Temístocles Filho, do PMDB. O comandante do 25 BC, o coronel Nixon, faz um relevante serviço no estado do Piauí, levando água para quem tem sede. Para quem tem sede. E muita gente pensa que é só o semiárido que tem problema de falta de água. A nossa Luiz Corrêa, que é o nosso litoral, na zona rural, também tem esse grave problema de falta de água. E lá está a mão amiga do Exército Brasileiro. O Assembleia em Foco está acabando, mas continue em nossa programação e acompanhe outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual aqui na TV Assembleia e também nas TVs a cabo. NET pelo canal 7 e Sky HD pelo canal 316.1. Além da Rádio Assembleia na frequência 98,3 FM e pelo site alep.pi.gov.br. Até a próxima! Assembleia em Foco. O Legislativo do Piauí, em sintonia com você!